E já faz alguns dias que o comércio da região está aberto em horário especial para atender o consumidor. Mas como o brasileiro costuma sempre deixar as compras para a última hora, para os últimos dias, a expectativa é de um fim de semana movimentado nas lojas. Há menos de três dias para o Natal, como tradicionalmente ocorre, a população segue correndo contra o tempo para garantir os presentes. Estou correndo atrás dos meus presentes ainda, deixei tudo para a última hora. Vou deixar para a última hora mesmo. Lá para o dia 24. Falta muito ainda? Falta. Tem que andar bastante aqui ainda. Vim hoje à noite para comprar todo o restante, mas é o terceiro dia seguido que eu venho na rua e nunca acabo de comprar. E com a alta demanda, as lojas estão funcionando em horário especial. Nesta sexta-feira, o comércio em Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente fica aberto até às 10 horas da noite. Estudos indicam que os consumidores do estado de São Paulo devem gastar em torno de R$ 600 com presentes em 2023, o que equivale a um aumento de 2% em relação ao ano passado. E para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, é muito importante ficar atento aos cuidados relacionados à troca de presentes. Ao contrário do que muita gente acredita, não é obrigação do comerciante fornecer esse tipo de serviço. Por isso, é preciso ficar atento às regras da loja em que o produto foi comprado. A lei não estipula a obrigatoriedade de trocar produtos presentes porque não tem agradado ao consumidor por causa de tamanho, cor, alguma coisa nesse sentido. Essa troca só passa a ser obrigatória caso esse serviço tenha sido oferecido, tenha sido disponibilizado no ato da compra, caso exista uma política de troca do estabelecimento. Aí o consumidor poderá exigir que seja trocado o estabelecimento, lógico, sempre atentando-se às regras da troca, que são também estabelecidas pelo fornecedor.